Música Fala gente, então eu não ia vir pra faculdade agora de manhã pra ficar estudando Porém, vamos começar a montar meu closet Então vai ter muito barulho na minha casa Então eu decidi vir pra aula, que vai ter aula tipo das 7h45 até umas 9h só E ficar estudando aqui depois E eu tenho manicure às 11h Né, porque minhas unhas merecem Mas enfim E ó, são 7h30, a aula começa às 7h45 E só chegou eu e mais uma pessoa Então eu acho que vai estar bem vazio hoje O que é bem comum assim, final de semestre, né Tipo, quem faz faculdade sabe que é a época tipo Mais terrível assim A gente tem que fazer escolhas Então É isso E eu sempre trago meu café da manhã pra comer aqui Então é um black friday desse Bem gostosinho No meu café da manhã Bom dia Segunda de manhã Acabei de chegar na faculdade São 7h30 da manhã E hoje eu vou ter só a revisão de hemato A matéria de patologia já acabou Então eu não tenho mais aula A tarde também não tem aula Então eu vou conseguir ficar só em função de estudar E agora vai ser uma revisão Então vai ser bem bom Que a prova é semana que vem E... Essa semana já vai começar a não ter muitas matérias Pois já acabaram E vai ser só prova mesmo Apesar que essa semana só tem duas provas Mas é porque uma das provas envolve Três matérias Então vai ser bem Tenso Tenho que me dedicar bastante Essa semana aos estudos E é isso, né Vamos começar a semana Eu já tô bem melhor na minha gripe Mas eu ainda tô com essa voz horrorosa E um pouquinho de dor na garganta Mas eu espero que isso passe logo Porque eu não aguento mais Então, gente Já tô em casa Tô começando a estudar agora Hoje eu vou estudar pra prova de sexta-feira É... Eu sempre faço isso Estudo antes Pras provas e depois Pra perto da prova Eu já ter estudado Enfim Organizações estranhas E eu não tô falando muito alto Porque meu cachorro está aqui Ele está dormindo E eu não quero que ele acorde Porque se ele acorda Ele me atrapalha demais Aí eu sou obrigada A tirar ele daqui E eu não quero Eu quero uma companhia Do meu doguinho Olha ele ali, ó Muito fofinho Muito peludinho Muito gordinho também Então, tive aula com meu pai hoje E agora A gente tá chegando aqui na tutoria No Hospital Sadala A gente tá estacionando os carros E... Vai ter tutoria Depois academia E é isso Oi, Stephanie O que aconteceu com o teu jaleco, amiga? Não deu tempo, amiga Não deu tempo, né? Tô sabendo Então, né? Acabou o oftalmo, né, Stephanie? Acabou o oftalmo, né, Guta? A melhor matéria A matéria mais organizada Acabou O professor mais querido O professor mais querido Acabou Muito triste, sério, gente Ninguém queria ir embora Todo mundo, tipo... Eu comecei a falar Eu quase comecei a chorar Eu também Foi muito triste Muito triste Muito triste Então, gente Tô em casa Acabei de fazer a primeira prova da semana E eu estudei Mas não deu certo Tipo, não é que não deu certo Ah, e uma rolo, sabe? Tipo Prova cumulativa Não caiu muitas questões do assunto novo Caiu mais do assunto antigo E questões bem difíceis Então, tipo Uma parte da prova foi super bem A outra eu fui, tipo... Entendeu? Então a nota ficou ali No meio do caminho E... Mas assim Fazendo todas as contas Que eu preciso fazer De tudo Ainda dá pra passar Sem exame Graças a Deus Porque eu odeio pegar exame Então agora O que eu vou fazer? Eu tô vendo Pra editar um vídeo Que eu não devia estar fazendo isso agora Mas eu já tô Essa segunda semana seguida Que eu ia postar só um vídeo na semana E eu não gosto Gosto de postar dois Mas enfim Aqui o gabarito da mão E... Outra coisa Eu tenho uma bota Que rasgou E eu comprei online Eu tô tentando Ver pra fazer a troca Porque a bota Tipo Quando eu recebi Ela tava intacta Tava perfeita Então eu joguei as caixas fora Tudo E agora A bota rasgou Tipo Botei no pé Daí três passos Rasgou Entendeu? Tipo Não é pra isso acontecer, né? Então eu tô tentando Ver se eu consigo trocar Sem ter a caixa Mas Tá bem complicado Mas eu tô bem Brava com isso Inclusive Porque tipo É uma marca bem conhecida E bem famosa E tipo Que eu achei que eu nunca ia ter problema Sabe? E... Mas se der problema real Eu vou contar pra vocês Se der certo Eu também vou contar Enfim Se... Enfim Enfim E eu tenho que começar a estudar Porque amanhã tem outra prova Super extensa E que se eu for mal Não tem recuperação Não tem choro Não tem vela É exame Então Ferrou, né? Queridos Ferrou Ferrou Bateu o desespero agora Bom Sexta-feira Acabei de fazer prova Tive prova agora da manhã E agora Tô esperando as meninas Que elas vão vir aqui Era pra gente tornar as da Carol Mas a TV da Carol Estragou Enfim Deu um ar rolo E a gente veio aqui Deixa eu ver o joguinho Uh! Vai ser bem legal E é isso Quero aproveitar agora Que eu tô aqui parada Pra falar um negócio É... Gente, a gente tá me perguntando Sobre as aulas do meu pai Meu pai é meu professor mesmo Real oficial Ele dá algumas aulas Na cadeira de pediatria Como professor de pediatria mesmo E ele também é Preceptor no internato Então eu vou ter Ambulatório com ele No internato Então meu pai é meu professor real Oficial assim Entendeu? É muito legal Vai legal mesmo Então gente Antes de finalizar esse vó Eu quero conversar com uma coisa Sobre uma coisa Com vocês Essa semana Teve o lançamento Dessa paleta Aqui no Brasil Com festa Tudo da Urban Decay Em São Paulo E tudo mais Eu vi bastante gente Que foi nessa festa De lançamento Dessa paleta E eu fiquei realmente chocada Porque eu achei Que ela já tinha lançado No Brasil Porque eu comprei Essa paleta Literalmente Literalmente não Mas tipo Daqui duas semanas No máximo Vai fazer um ano Que eu comprei essa paleta Eu comprei ela em Madrid Quando eu tava na Europa No ano passado Eles lançaram ela lá Então faz tipo um ano Ela já tá Até meu pai derrubou Ela quando a gente Comprou e quebrou Aí na pontinha Mas tipo Dá pra ver que ela tá usada Porque tá até falhado Aqui no Naked Eu amo essa paleta Por sinal Ela é uma das minhas favoritas Das Naked E eu tenho todas Eu sou tipo A louca dessas paletas E eu fiquei tipo Muito chocada Que o lançamento Foi só agora Tipo Eu fiquei chocada Porque olha o tanto de tempo Que demora Para as coisas chegar no Brasil Sabe Tipo Tá Que não é uma coisa Mega importante Uma paleta de maquiagem E tal Mas isso também demonstra O quanto as coisas Demoram de tecnologia Para chegar aqui Sabe Tipo De tratamento médico De tecnologia De informática De tudo que faz diferença No dia a dia Das pessoas Então Eu só queria comentar isso Tipo Meu Quanto tempo depois E eu vi o pessoal Tipo Ai a paleta nova Tipo Nem é tão nova Assim Sabe Tipo Já é meio que velha Fora daqui Então Sei lá Só queria comentar isso Fiquei meio abismada E é isso Esse foi o vlog de hoje Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal De curtir o vídeo E de me deixar um comentário E comentem aí Sobre esse assunto De as coisas demoram Para chegar no Brasil Sei lá Meio polêmico Mas enfim Beijo Até o próximo vídeo